Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Polícia divulga retrato falado de suspeito de envolvimento na morte de PM em Paraisópolis. Polícia conseguiu o retrato falado de envolvidos no sequestro e na morte da policial militar Juliane dos Santos Duarte em Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo, informou o SP2 desta terça-feira, 14. Uma amiga da policial de 27 anos informou no boletim de ocorrência, BO, que a PM teria ido à comunidade no último dia primeiro para encontrar amigos e, ao ouvir relato de um furto, se identificou como integrante da corporação. Juliane não foi mais vista e as investigações começaram. Nesta terça-feira, peritos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, fizeram retratos com base em depoimentos de testemunhas que estavam no bar. Um deles representaria um dos homens suspeitos de sequestrar e matar a policial. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.